Onde de tudo isso e do paraíso que o seu sorriso pode me levar Juro tô cansado, mágoas do passado, tô um baseado, yeah Pra desestressar, que hoje eu tô nesse né Vamos aí, é, as mesmas fitas Abaixa a televisão e escuta pelo telefone Abaixa o coração e escuta pelo Discord Isso Cante MC versus Vini, Cante, você quer para ou ímpar? Para Oxi, ímpar Beleza, vai Andrade Um, dois, três, dois, sete Nove é ímpar É isso Começa, Cante Que? Começa? Cante Tá bom então Poucas Então bora Todo mundo assim, todo mundo com a mãozinha assim Vou aumentar o vídeo, vou aumentar o vídeo Mudou o vídeo Mudou o vídeo Mudou o vídeo, Cante Ihá, Ihá, Ihá 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 O quê? Eh oh Pode começar né Pode começar Salve família, satisfação, vini, 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 vini MC, antes de falar comigo, você tá ligado, tio? Meu verso aqui já surtiu, ei Vou riscando essa base, meu mano, como se fosse um disco de vinil Você tá ligado, truta, você nunca me acompanha Por isso que você apanha pra fazer speed flow Você tá ligado, Joe? Ok, eu já mostro show Pode ver, meu mano, que você nunca me acompanha Mano, cala a boca, eu faço meu pistola Você tá ligado, você não é sobre sai, mano Você vai pra trás, você quer fazer speed flow Mas contra o vim, mano, você trabalha demais Cala a boca Oh, vou rimando, tá ligado, mano, agora é inteligente O bitch pode travar por causa da net, mas eu sempre travo a sua mente Tento fazer speed flow e não conseguiu Você tá ligado, mano, que agora o meu verso já é bacana Durou dois segundos no speed flow Mesmo o tempo que você dura com as mina na cama Você tá ligado, o Kant nunca para Agora ele já dispara Por isso que você repara, meu mano Você sabe que ia batalhar e ganhar de flow Por isso o Kant já te encara Pelo menos eu vou com as mina na cama Sinceramente, meu mano, eu fico rimando agora no improvisado Você quer falar sobre as mina na cama Logo você, meu parceiro, que você é casado Você é casado, não pode fazer porra nenhuma Então você fica na sua Sinceramente, meu parceiro, vai ser o que E a verdade é que é no micro Você tá ligado, que eu faço esse verso, meu mano Agora sai manco Sou casado Cuido da minha casa, da minha mina, do meu filho E ainda te espanco Você tá ligado, mano Prestar atenção aqui pra mim Você é um idiota Mas você nunca bota Você não escutou essa bota Por isso, meu mano Hoje você sabe que é casado com a derrota Cala a sua boca Sinceramente, a rima é escassa Você cuida da sua mãe, da sua filha, de todo mundo E ainda não pode sair de casa Só pode ir pro choque É a única coisa que você pode fazer Sinceramente, se você quer me atacar Na base, eu vou ter que zoar você Pode me zoar, cê sabe que eu tô na trilha Vou pro xioca e faço um hit Que você compartilha Pode ver, meu mano Que agora Você não tem postura de homem Quando eu tá no microfone Eu faço os meus hits E você ouve no seu fone Mano, faço minha rima não assemelha Sinceramente, você tá tirando Agora eu vou explicar perante a aldeia Eu faço freestyle E você tá ligado, mano Agora, cê sabe, é ofegante Eu compartilho o som Porque cê tá preso Eu ainda coloco o hashtag Força Kandi É nóis, irmão Força pro hip-hop aí, tá ligado Nós é a mesma fita, Vini Nós é a mesma fita, irmão Tá ligado Porra, Discord Tamo junto Hip-hop sempre É, os mesmas fita É, os mesmas fita Bora que bora Segundo round É nóis Vote 1 pra MC Cante Vote 2 pra MC Vini Vamos lá Bora Bora O que que cê achou desse round, André? Meu, sabe o que que eu achei, mano? Eu achei formidável Oferecimento sem putaria Formidável, mano Oferecimento, paia Ô, Cante, eu vou de Marcelo agora Tá, também pode de Marcelo Cante, desci um a zero Certo Boa Caralho, Cante O que? O que que foi? Ô, Cante, cê tá... Ah, é, agora cê tá ferrado também O que, irmão? Não tô entendendo nada Vai, vai, vai Vai, você começa, Vini Tá ferrado, Vini Vamos, Vinicius Vamos, Vinicius Sem cacar na vitória Vamos de Hip-Hop Vamos de cultura Hip-Hop aí Dá uma sacola na casa Você vai ficar falando Eu não vou se derrubar Mate, caro no trap 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 Hey, hey, hey Mate, caro no trap Mate, caro no trap Posso rimar? Yo Tá ligado que eu te bato, parça Faça o meu freestyle Essa aqui é a sessão Mano, nós falou sobre força Tem um no cabelo Que eu sou sanção Então para, irmão Eu faço freestyle, mano Então pode pá Eu vou te matar Tipo Dalila Só que agora eu te mato pra cá Ei Faça o freestyle, meu mano Você tá ligado que eu cometo assassinato Você é sanção Mas isso é Hip-Hop E eu sou sensato Você tá ligado, meu mano Que pode ter certeza O meu rap é vivaz Enquanto o seu rap é Dalilás É sensato Faça rima, tá ligado A rima na batida Não é sensato Eu sou sem saco Pra sua zima Que é repetida Se maldade cante Faça o freestyle Tá ligado, mano Eu prospero Você se fudeu, meu parceiro Você sabe que agora Batalha Eu tô rima do sério Você sabe, mano Que isso é R.A.P Você tá sem saco Por isso as mina Não senta pra você Pode ter certeza, mano Pode ver que agora Você não tem disciplina Sua mente que tá sem saco Por isso que você Nunca produz rima Você tá muito saidinho Sinceramente Eu rimo agora aqui na fé Depois que acabar a batalha Eu vou gravar na Twitch E mandar os clipes pra sua mulher Sem maldade, meu parceiro Eu faço freestyle Tá ligado A rima agora Você é moleque Já era o cante Nunca mais aparece Na cena do rap Ei, oh Você tá ligado, mano Que eu já vou além Quer mandar os pintos Da minha mulher Então pesquisa no Google Já que você não tem Oh Você sabia muito bem Não, não Agora você não embrasa Tô saídinho, não Isso é covid Hashtag Tique em casa Quem é covid? Faça o freestyle Tá ligado? Esse é o beat Você falou de covid Quer rima boa? Meu mano, convite Se quiser, manda Eu te mando convite Tá ligado? Meu parceiro A rima que é no fim Não é convite Meu parça Você tá infectado Por rima ruim Rima ruim Não, você fica offline Não é covid Eu venho convite Punchline Você tá ligado, mano Eu pode ter certeza Que sua casa cai Quer disputar trocadilho Eu já fazia isso Quando você tava No saco do seu pai É as mesmas fitas aí Tá ligado? Porra Hashtag Fica em casa Covid André Vamos bater palma aí, mano Fica em casa Bate palma pra esse round aí Bora Aí sim Tô batendo palma aqui também Que esse round foi muito pesado É nóis, Vinicioso Mas por que você tá falando com o Tom Que você já ganhou? Não tô entendendo Não, porra Você tá ligado, Vinicião Ô, Vinicião Não fala no Mike Não fala no Mike Só rir Não, cara Votação Vote um Estante Vote dois pra Vini Hip hop vive Não fala no Mike, truto Você acabou de falar Não fui eu Foi minha voz robótica Autobots Você é um robô Oh, yeah Aquaman Votação Votação Tá terminando Cante MC Primeiro finalista Da noite Certo Satisfação Família Satisfação Total Seu louco Ai, Vinicioso Obrigado Pela batalha, irmão Hip hop Vivem independente De vitória ou derrota Tá ligado É nóis, família Tamo junto Tamo junto Sem putaria Conferência É nóis, família Ó, é a mesma fita Aí, finalista Tá ligado Bora Bora que bora Família Tamo junto Falou É nóis, irmão Tamo junto, irmão Tchau Tchau Tchau